Salve manos, Bruno aqui na área, Smith Pet Galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, deixa seu like, seu comentário Quero pedir desculpa aí, a galera que eu não consegui, nem tô conseguindo responder mano, desculpa mesmo Galera, muito comentário cara, os 3 últimos vídeos cara, os 4 últimos eu tentei acompanhar mano Consegui até uns 2, 3 dias mano, depois, caralho mano, muito comentário Mas eu vou, tá tentando responder galera, quem não consegui cara, desculpa, pergunta de novo, pode ser nesse vídeo Que aí fica mais fácil pra mim ver mano Galera, então vamos pro vídeo, o vídeo é o que hoje? Galera, esse vídeo vai ser bem curto, é só um edit por Liga das Américas Muita gente tava me pedindo, porque ele tava atualizado do BR, mas a Europa não tava tanto Esse edit saiu alguns dias já, então não tá com transferência tipo de hoje, dia 4 né Então eu vou tá lançando aí, créditos ao, acho que é Vitor o nome do cara que fez Se não me engano E outra coisa, eu quero também pedir pra vocês Mandar solicitação pra entrar no grupo do Facebook lá mano Esse grupo aqui ó Esse grupo aqui, os dois criadores deles são o ALX né Alexandre, dono do PET ALX E o Tomaz mano, dono do PET Alphapet Entra lá no grupo, envia solicitação lá Eles vão tá aceitando lá galera Entra lá que o grupo é foda Bora pro vídeo Ah e outra coisa também Galera, quero indicar o canal aí pra vocês se inscreverem também mano O GSPAT Canal do Guilherme O moleque é pica Se inscreve no canal dele mano Pô, quem não conhece esse cara aqui mano O cara é humildade em pessoa porra Se inscreve no canal do cara, dá uma força pra ele lá mano Eu vou deixar o link na descrição do vídeo E vou deixar o link da página também Do ALX e do Tomaz Lá vai ter várias atualizações de diversos tipos de PET galera Então entra lá Beleza galera Ó, o link do Do edit é esse Se você não tem o Liga das Américas Que quer instalar Vou deixar um vídeo de como instalar também na descrição Do grupo do WhatsApp também vou deixar na descrição Galera, é só clicar em baixar aqui ó Vai começar a baixar o edit Muito simples Depois mano É aquele processo Você joga ele no Horizon Você apaga o seu edit Joga isso no Horizon Arrasta ele pro meio Arrasta seu perfil Copia as 3 ID Salva Pronto Eu não preciso estar fazendo isso por quê? Porque só vai usar o edit quem tem o PET, certo? Então Aí ele vai estar aqui né Joguei ele pra vir Download Tá aqui ó Tá aqui o edit Imagino não tá muito boa Mas é o edit aqui Aí você vai lá Inject new file E vai arrastar o Ou você arrasta ela pra dentro Ou você vai injecting o file Que nem eu tô indo Também dá mano E dá um abrir No meu aqui não deu por quê? Porque esse aqui não é um pendrive mano É um bagulho do PC Que fez isso aqui Tá ligado? É a memória do PC ó 72 GB Mas o de vocês vai passar Pode ter certeza Eu já ponhei no meu Liga das Américas Vocês vai É simples mano É isso aí Quem tem o PET mano Eu não preciso nem estar fazendo isso Porque se vocês conseguirem instalar o PET Pô Quem não consegue parar um edit É aquele negócio Joga o edit Aqui pro meio do Orson Joga o perfil Copia a ZID do perfil pro edit Salva Pronto Mano Tá bom O edit deu um ajeitado E também indico pra vocês mano Não deixar acumular mano Tipo Quando você alguma atração Já arruma Pra não deixar acumular Deixar acumular Vez Aí Fica foda hein Galera O vídeo era só esse mesmo mano Muita gente pediu Não tinha outra forma de eu trazer Tinha que ser em vídeo assim ó Pequeno mesmo Como é que eu ia trazer o edit Então Ó Entra no No grupo dos manos lá galera Que o grupo é foda E se inscreve no canal do GS também E óbvio No do pai aqui também né pô Smith Pet Beleza mano O vídeo era só esse Então É isso aí É nóis Falou Valeu Fui 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 Fui